Boas malta, mas estou aqui para fazer-me perguntas e respostas com o Maio. Quem é que tu és? Apresenta-te aí. Daniel Maio, 23 anos, trajeiro no Central das Caldas da Rainha, Central Silas. Faço ciclismo, leio e gosto de cigarro de sal. E já foi rapper? Traficações no Whatsapp? Traficações só no Whatsapp, é. Portanto, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta para mim e para o Maio é... Como é que eu conheci o Maio? Ha! Tu queres me encabar? Não, agora tens de dizer como é que me conheceste, mano. Eu ainda namorava e eu lembro-me bem, que acho que foi na festa branca, na Foz do Arelho, que eu tive o primeiro contato contigo. Na altura era uma merda qualquer que tu e o Calado andavam a fazer som e depois o Ciência queria ir contra vocês e andavam a puxar o ué. O quê? Já, já, lembrei da Andy. Acho que eu não sabia. Não lembro. E depois foi tipo, nessa altura, daí tipo, já, nós íamos a fazer um som e o caralho. Depois, tipo, quando eu acabei, comecei-me a dar com o filho e o caralho e tu também te davas bem com ele, então depois começou por aí. Não fazia a mínima ideia. Simplesmente foi até aos dias dois. Ou seja, a pergunta era para duas pessoas, sou eu a que responderia. Porque eu não sei, mano. Por que é que eu parei de fazer música? Eu não parei de fazer música, by the way. Só simplesmente não estou a lançar. Mas ela está a ser feita. E está lá e há de sair quando me apetecer. Agora, a pergunta é para o Mai porque é que ele parou de fazer música? Porque ele, na introdução dele, nem falou que era rapper. Portanto, parou realmente. Mai, por que é que paraste de fazer música? Sou o underground shit. Trafico só os sons no Whatsapp, mano. A cena é tipo, um gajo, mano, trabalha. Tem outros objectivos de vida, mano. Um gajo quer se manter saudável, culto, mas não há tempo para tudo, mano. E um gajo tem, tipo, de optar pelas merdas que te fazem mais feliz, tipo, um momento e para atingir aquilo que tu queres, mano. Tipo, se era uma cena que já não me trazia, tipo, o joy que me trazia, estás a ver? Simplesmente, tipo, caguei uma beca. Tipo, se um dia se juntarmos para fazer um sonho caralho, eu sou capaz ainda de dizer qua qua nos vídeos. Fazemos o modo voo 2, mano. Só porque sim. Aí, mano. 30 mil likes, mano. Então é. Qual é que é os livros que recomendas? Ah, bom top. Então, para mim, top 3 livros. Vou começar pelo segundo lugar. É um bocado estranho. Mas no segundo lugar eu vou pôr 48 Leis do Poder. Primeiro lugar, isto vai ser bem da controverse, mas vou pôr O Homem Mais Rico da Babilónia. E eu depois vou justificar o porquê ia ser o primeiro. E em terceiro. Eu não acabei, mas acho que é aquele que estamos a ler agora. O Atleting the Devil. É. Eu estou a explicar lá agora. Imagina, a razão pela qual eu acho que o top 1 é O Homem Mais Rico da Babilónia é porque, tipo, a pessoal que não lê regularmente ou que não quer mamar um livro de 300, 400 páginas, aquilo, tipo, tem uma história que te prende bué e ao mesmo tempo vai te ensinando. Ok. É justo. Tipo, tu consegues retirar valores e consegues tirar a aprendizagem daquilo que tu estás a ler que parece ser só uma história. 125 páginas, mano. Aquilo não custa nada. Pois, exato. Ou seja, tipo, acho que é o meu primeiro livro porque lá está. Começa logo com uma parte financeira bacana. É fácil de ler, mano. Estás a ver? E o livro é extremamente acessível. O meu top 3. Imagina, eu vou dizer o meu top 3 a partir dos livros que mudaram mais a mim. na minha vida, não, tipo, geral, nem. Existe um livro 7 para cada pessoa. O meu top 1, até agora o livro que mudou mais a minha vida, foi o Leis da Instituição, pelo Robert Greene. Arranjaste-me de namorar uma namorada, coisa assim. E não só, mano. Mano, eu já te disse que devias ler aquela merda, mano. Sabe o que é que ele ensina, tipo, a ter a sonda audiência? Segundo, The Way of the Superior Man, super importante. E o Rational Male, em terceiro. Quais são as 3 coisas mais importantes da vida? Para mim, primeiro, família. Segundo, propósito. E terceiro, disciplina. Os meus leis são bem parecidos, mas já por ordens diferentes. Para mim, é tipo, a joy, está a ver? Joy é o que, mano? Dizem em português. Mano, eu nunca sei dizer joy em português. Mano, joy é gosto, mano. Paixão. Tipo, paixão, ya. Tipo, amor por aquilo que fazes. Isso é o que? É o primeiro? Ya, gostares daquilo que fazes. Em segundo, família e amigos. Em terceiro, vem a disciplina. Quer dizer, disciplina até devia ser o primeiro. Mano, então tu metes tipo... Ya, disciplina, joy e família e amigos. Mano, então estás a meter o teu trabalho acima da tua família. Ya. A outra pergunta é, conta a história da foto que tens com a Wet Bad Gang no perfil. Isso foi basicamente um dia em que o Jarrais nos ligou e disse que a Wet Bad Gang vinha cá fazer um videoclipe às caldas, que era o Perseus, e eu tive a oportunidade de gravar o Behind the Scenes. Então gravei o Behind the Scenes, conheci a Wet, todos os weather bacanos. Vi o processo todo desde o inicio até ao fim do videoclipe e foi um dia, um dia ou mais, até foi dois, depois fomos a Lisboa. Ah, depois fomos a Lisboa. Foi basicamente dois dias em que estivemos com eles e deu para tirar essa foto e foi um dia do caralho. Quais é que são os teus youtubers preferidos? Foi aquele gajo, mano, que ainda posso ir ver, não é? Podes ir ver. Ganda Props, mano. O ciclista improvável. É claro. Ganda Props, mano. Ó, graças a ele comecei a minha jornada a andar de bicicleta há mês, mês e meio. Sim. Já. Tem-me dado a boa força de motivação também e tem-me cultivado ainda mais o gosto. Mano, eu não sei como é que isto diz, mas é tipo Matt Vela. Mano, muito pesado, mano. Ok. Curto para caralho. Posso dizer, em vez disto, uma página de Instagram. O gajo não é youtuber, mas faz boa conta-me tipo isto. Tá bem, diz. O Matt Book Club. Isto é aquele gordo dos livros? Já. Ok, o gajo é bacana. O gajo é muito fodido, mano. Blake Book Club. Já, o gajo é próximo, o gajo é próximo. O gajo é bacana. Pronto. É o ciclista improvável, pelo que tem feito pela minha saúde e pelo meu bem-estar. É o gajo. Exato. É o gajo. Fodido. Minimalista. Tipo, faz boeda-cenas, vídeo e o caralho que o urdebol é do gajo. E este gajo, tipo, que basei-me nele também para ler alguma chance. O meu top 1 é o Iman Gadzi. Não, não. Nem nunca mais lembrei dele. O gajo é boeda-pesado. Só que o gajo faz aqueles vídeos boedas-censos que eu não tenho paciência para ver, mano. Iman Gadzi. Dois, os Sidemen. Três, o Paiva. E, mas, depois tenho bem mais, mano. Ah, eu também tenho bem mais. Eu tenho que ter três. O Undertaker não é youtuber. O 4, o Mike Thurston, mano. O Hamza. Bro, é só três, mano. O Hamza e o Steph is Cold. Oh, mano, é só para mandar certo. É, pá. Youtubers importantes. Maio. Eu. O teu youtuber preferido é o Ciclista Improvável, não é? Ya, é capaz de ser. Então... Tipo, imagina, eu consumo boeda-conteúdo. Epá, mas imagina, eu podia-te dizer. Ciclista Improvável, Project Pedale, o Bruno Marinho. Sim. Isto é tudo pessoal do ciclismo. Só que o primeiro gajo que me fez ir mais para esse mundo foi o Ciclista Improvável. E também, tipo, da razão pela qual ele começou a fazer o ciclismo. Porquê que o teu hobby é ciclismo e não o outro qualquer? Porquê que destaca o ciclismo de outras coisas que podias estar a fazer na tua vida? Existe boeda-hobbies. Tu escolheste o ciclismo. Porquê? A primeira cena toda é exercício físico, bem-estar. E o ciclismo tem uma cena bem interessante. Que é depois de tu acabares a volta. Quando estás para acabar a volta. Sim. Tu sentes boeda-bem, mano, contigo mesmo. Sim, depois. Acordas cedo. E o caralho... Mano, é parecido com os séries do ginásio, mano. É pá, sabe-me boeda-bem. Depois, segundo. Consegues fazer com amigos e tu sabes, eu vou boeda vezes com o Tiago. É pá, é boeda bom, tipo, puxar um pelo outro, estás a ver. E depois, esta cena deste hobby que tu tens, é que começas a conhecer outros caminhos, começas a conhecer também toda a natureza. Mano, eu conheço agora caminhos e caminhos, por exemplo, para São Martinho, mano, que eu nunca conhecia, mano. Se não fosse isto, imagino. E depois tens a cena, tipo, estás sempre no meio da natureza, mano. Sim. Até parece que aquilo que respiras é ar mais puro, mano. Sei lá, e depois é toda a adrenalina que também vem um bocado com a cena de BTT, estás a ver? É tipo, não é ciclismo de estrada. É uma cena muito mais abrangente. Pá, e a cena que tu também notas no ciclismo e acaba é da companheirismo, sem ninguém se conhecerem ninguém. Pá, o pessoal do ciclismo é todo bela bacana. Eu ainda não vi um gajo do ciclismo que fosse um monte de p***. Se calhar também é isso, tipo, na cena das motos. Pá, capaz mesmo. Mas lá está, tipo, não tens depois a facto do bem-estar e da saúde. É verdade, é verdade. Estás a ver? Estás desafiado pelo ciclismo. É alguma cena, tipo, alguma meta que tu queres fazer? Pá, para o ano que vem eu gostava de fazer duas voltas, que é a volta do Douro, que é que ele tem um nome, mas eu não me recordo. E fazer, na minha opinião, um dos projetos mais conceituados do ciclismo BTT, que é o Byrada 150, que por ano faz 10 anos de evento. Bem, Malta, obrigado por terem visto o vídeo. Isto foi o Perguntas e Respostas com o Maio. E é isso, até uma próxima.